Hoje teremos festa do pijama das youtubers! Gente, temos Julia Silva diretamente do Canadá com a gente. Gente, eu vim aqui hoje só pra isso. Só pra isso, né? Peguei o meu private jet e cheguei aqui hoje. Já tinha o particular dela. Olha só, temos Luluca, que também veio só pra isso. Diretamente do Brasil. Do bra-bra. A Vivi veio diretamente da praia, só pra ir. A Fábio veio diretamente da casa dela. Da casa dela, que é longe a besta. Gente, não é nem brincadeira. Não, não é nem brincadeira. E nem toda a casa da minha mãe. A casa da Vivi é tipo 7 minutos aqui de casa. A casa da Fábio é 40. Então, assim, legal. A Valentina não é aquilo. Ela mora aqui mesmo. Então, tudo bem. É o pop de gigante. Vocês estão brincando, então, de fidget? Eu tô brincando de fidget. Isso é muito legal. E a gente tá fazendo trollagens com os nossos amigos. Como assim? Sabe aquele vídeo de botar, aí você tem música e sem ouvir, aí a gente liga pra alguém, aí você fala. Sei. Gente, eu queria que as duas pessoas ao mesmo tempo... E deixe elas se falarem. Não, você tem que se conversarem. Vamos fazer? Então vai, 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 vai. Um amigo meu e um amigo de vocês. Mas sabem que vão responder. E você deixa em mudo até a pessoa. Sim, mas a gente já ligou pra galera. É tipo... Ai, gente. Ai, mas eu acredito que vai ligar pra galera. Eu sou só gringo agora, porque no Brasil é... Gente, é um gringo e um brasileiro. É um gringo e um brasileiro. Eu tenho um aplicativo que você pode fazer um número. Gente... Um número de graça. E aí você pode fazer um número, tipo assim, do zero, de graça, e aí é um número alatólico. E a gente tem a Lala de intrusa, não youtuber. Mas ela vai dormir aqui também, gente. Quem quer sobremesa? Eu! Gente, olha que legal essa sobremesa. É trollagem! Obrigada. Você tá me irritando? Eu vou chutar um soco. Gente, olhem isso daqui. Olha só, só pra vocês terem uma ideia. Mas é. É só pra gente ficar metinha. Ficar combinando com as bocas. O Yuri, me manda me dar pra te falar, né? Rápido! Gente, gente! Elas vão fazer a trollagem aí com os meninos aí, com os amigos. Falou assim, ó. Oi, rolou alguma coisa? Você tá bem? Gente, olha só que legal. Não. Sim. É de comer? É. Peraí, não tá focando. Peraí. Segura aí, ó. Ou tem que tirar? Tudo é chocolate. Peraí. Isso aqui também? Gente, é tudo chocolate. Eu achei muito legal. Olha só esse negócio. Gente, vocês sabem aquele negócio que é tipo fake or cake or cake? Sim! É uma moça que faz os bolos. Mó estranhos, né? Os bolos, tipo, diferentes. É isso. Um pra Lala. Ok. Um pra Ju. Gente, que top. Mentira. Gente! Mentira! Mentira! Gente, olha isso! É muito vermelho. Deixa eu ver em cima. Ah, Fábio, tô passando. Olha, olha a diferença. Passa em cima. Muito vermelho. Ai, passei pra fora, gente. Nossa, Fábio. Mas você passa batom assim, cara? Meu Deus! Deixa eu ver lá. Gente, olha isso aqui. Ai. Gente, agora eu não sei. É gostoso. Mas a moça falou que parece que é ganache. Calma, será que é pra comer já? Gente. Eu tô enganando. Calma. Olha a boca. A da Fábio tá muito vermelha. Elas tão pesando. Gente, não tem muita água. Deixa eu ver. Nossa, ficou. Gente, imagina se mancha. Sofia, o céu tá aqui, ó. Imagina se manchar. Vai ser um desastre. O céu tá na... O céu é real. What? Gente, você tá sujando um pouquinho. É porque é chocolate. Morte. Virou de você. Virou de você. Sim, é pra comer, né? Sim, deixa eu ver. Ficou um pouquinho, eu acho. Zoe, não é pra você. Ai. Gente, gente, eu acho que vai manchar vocês. Isso é corante. Gente, gente. Vai, vai. Gente, gente. Olha a Fábio. Tá marrom, velho. Agora eu vou comer. Ela é a mais normal, que ela não exagerou. A Julia também não exagerou. Agora morde. Gente, morde. Morde. Vivi mordeu. É bom? É normal. É normal? Nossa, eu comi um homem mais só. Nossa. Nossa, é amargo. É amargo. Chocolate amargo. Eu comi assim. Ah, mas eu gostei. Ficou fininho dela. Ele é doido. E aí, Valentina, bom? É bom. E você achou o que? E o seu, Sofia? O meu tá guardado. Tá comando lá, que é amargo. Amargo. Tá, e a parte, tipo, de baixo? Alguém comeu? Alguém tem um cremezinho, né? Você comeu aí, Fábio? Tem um creme. Tem um creme. Ah, legal. É o ganache que eu ia falar. Hummm. Aqui, ó. Nossa, gente, isso é muito bom. Eu também. Ah, nossa, gente. Parece ser bem gostoso. Pode ser, tipo, caramelo salt caramel. Agora não, agora não. Acho que a Luca não gostou. Ela tá me dando dela. Eu gostei, gente. É que eu achei que você queria. Não, não. O meu tá ali. Aqui é dela. Aprovado, então, gente? Muito bom. E funciona. E funciona, pois é. É um lip tint. A sua boca tá vermelhinha. Tipo, olha pra cima. Que a luz tá melhor. Aí. Olha aí, tá lindo. Vocês gostaram. O da Lala não tinha lip tint. O de vocês eu já não sei o que falar mesmo, não. Sabe? Olha o da Vivi. Tá roxo. É muito... O da Vivi tá roxo. Deixa eu ver. O da Hello Win tá ótimo. É verdade. Nossa. A gente tá passando algumas regras, gente. Pra não dar ruim. Todo mundo tem que ficar em silêncio. Deixa no mundo. Quem? Deixa no mundo. Oi. Não. Eu tô mal. Eu não sei o que aconteceu. Eu só tô meio bolada mesmo. Eu tô muito triste. A Duda me deixou mal. Oi, eu acho que você tá falando nada com nada. Não. Você só tava tipo, bolada com nada. Eu tô mal mesmo. É sério mesmo. A gente brigou. Mas uma briguinha leve. Você tá tão triste. Porque eu amo ela. Que bom, né? É trollagem. Saudade de você. Eu também vou sentir saudade. Não, não, não. Não. Não é trollagem, eu juro. Eu só tô muito mal. Eu preciso. Não, não é. Não é. Tá tarde. Eu só preciso conversar com alguém. Que legal. Você não me ama. Mas por que você tá falando isso? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Ó, Oliver, eu tô muito mal. Com a Duda? Eu amo a Duda. É sério. A gente brigou. Ela falou que nunca mais quer fazer ligação comigo. Com o que? Porque eu viro que eu ouvi. Eu viro que você escondendo seu olho. Você parece muito mal. Eu tô muito triste. Eu acho que você tá com a Sade. Não, não, não. Eu não gosto dela. Ela tá. Ela é chata. A gente brigou, brigamos. Nossa, é triste. A gente ia comer, mas a gente brigou. Você tá bem brigando, né? Comi batata frita. Nossa, que delícia. Tô muito triste. E você? Comeu o quê? Eu comi batata frita. A Semi tá me ligando. Não, eu recuso a ligação da Semi. Recusei a Semi, ó. Todo mundo se escutou. Outra pessoa ligou pra ela, gente. Adivinha quem vai nos abandonar? A Lu. Ela não vai dormir aqui com a gente hoje, porque amanhã ela vai pro parque. E porque ela tá tua vozinha. Toda. A minha também tava, mas agora eu tô até melhorando. Eu gosto de quando a minha voz fica feliz, tá bonita. Ai, eu parece que minha voz não sai. Ela fica tipo... É, mas eu tô com a minha voz não tá rouca, tá franja. Eu tô, sério, tipo, nariz e fripido, né? Não é a garganta. Eu não teria percebido. Você não teria percebido? Ai, gente, eu percebo em mim. Mas então, gente, a Lu não vai dormir aqui, mas o resto vai. Então a gente vai aproveitar por ela e a gente vai mandar fotos pra ela. Gente, olha só. A gente tava todo mundo aqui... Aqui, olha só, a gente tirou esse bumerangue. Ficou tão lindo! O encontro veio, galera. O encontro veio. Aleatório, mas veio. Uma do Brasil, uma do Canadá, as outras dos Estados Unidos, tipo assim, do nada. Mas tudo bem. Amei, amei. Gente, temos uma choroninha. Duas. A Lu vai embora daqui dois dias. E aí a gente provavelmente não vai mais ver ela. E aí a Fábio tá chorando, tadinha. Ai, gente, essa menina é muito chata, mas ela é muito legal. Gente. Escuta. É briga? Pai, mas é briga. Eu acho que estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro? É briga? Bateu, bateu. Vocês escutaram? Batida, tipo de carro? Gente, a gente tava falando... Você escutou? Muito. Escutou? Muito forte. Você não escutou? Eu escutei de novo. Fez pouco. Fez pouco. Filmou. Filmou. Fez pouco. A gente tava falando alto? Não. Não dá pra escutar assim, não. E eu acho que é no... Do nada a gente fez um barulho, tipo, muito alto. Eu tô com medo. Um grito. Foi um grito. Não dá medo. A gente é muito... Gente, o tio Renato... Ele já passou pra cá. Ele... Lembra que a gente faz... A gente fica com medo. Lembra que a gente faz hip-hop com o YouTube? Eu fico com medo. Lembra que falaram que ia ter uma bomba? Mano, que bom dia. Ai, Fábio. Teve uma vez que falaram que, tipo, ia entrar em guerra os Estados Unidos e, tipo... A Fábio ficou com medo. Ela achou que a bomba ia cair em cima daqui de casa. Ai, quem quiser ir comigo, pode ir. Eu super sei dirigir. Eu acho que eu fico mais segura estando aqui com o moço ali do que com a Lu dirigindo. Gente, eu pego o carro e saio dirigindo. Vai dar muito certo. Super. É, galera. A Julia vai levar frente. Eu entro com a Lu. Os pais estão aqui. A Julia, gente, pode dirigir também. Ela é igual eu. Gente, deixa o like porque eu ainda acho que é pra lá, gente. Vai, Lu. Tchau. Sabe os carboys que ficam assim? Tirar a fotinha. A foto do volante. Não, é assim. Ela mostrou no relógio. Cadê meu relógio? Não tá aqui. Não tem. Mas eu tenho. Eu tenho. Só não tá. Ó. Bum. Bum. Ei. Uou. Esse, amor. Esse, amor. Para a música. A música. Ela tem que ir a verdade. A gente só vai morrer de ir no porno mesmo. Ei. 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 Ó, galera. Agora sim, hein, Julia. Gente, o tamanho dela no carro. Olha, lá atrás. Gente, a gente só tá parado mesmo, tá? Eles ainda estão ali. Tipo assim, a gente só tá aqui mesmo. Olha a farra delas lá dentro do carro, ó. Tem sete meninas dentro desse carro. O carro do tio Renato, pai da Luluca. Sete meninas dentro do carro, galera. Gente, estamos aqui na sala agora conversando. A gente arrumou aqui a colchão. Quem que vai dormir aqui? Todo mundo aqui, né? Eu posso dormir nos espaços que você quiser. Eu também. Mas, enfim. Aí a gente pegou aqui colchão, cobertor e travesseiro. E pode pegar mais também. É só pegar nos espaços. Ah, é. Aqui só tem dois. Mas aí tem mais dois lá, mais dois ali. E tem cobertor também. A gente tá conversando sobre faculdade, gente. Nós três, pelo menos. Elas, eu não sei. Que a Laís passou numa faculdade. Qual é a faculdade de vocês? A Julia tá fazendo faculdade. E eu, tipo, vou ainda pra tutelar. Elas, eu nem sei se elas ainda tem planos. Se elas já tem. Vocês tem planos pra faculdade? O que você pensa? Eu queria ir pra UCF. Mas fazer o quê? Não sei. Ué, ela já tem. Ela já tinha faculdade, mas eu... Eu quero uma faculdade, mas eu não sei o quê. Eu também não sei o quê. Eu queria escolher a UF. Eu queria escolher a UF. Saber? Como que fala? Direcional. Fica atrás da câmera. Diretora. Diretora de clima. Eu faço agora, eu faço fashion marketing. E eu quero fazer a pose em direito à universidade. E ela vai fazer o quê, gente? Hashtag Julia Silva muda pra Orlando. Caramba, os meus planos aí, todo mundo agora já sabe. Nossa, o mundo vai funcionar. Gente, você, Vivi, você vai fazer o quê? Ela falou que talvez meio precisa, né? Ah, tá. É porque, gente, a Vivi é muito inteligente. É o queijo ela. É mesmo. A Vivi é muito inteligente. É, principalmente, comparado com, tipo, assim... Eu, nossa. Nossa. Não incluindo a Júlia. Eu acho que a Júlia também, ela é... Ela é muito inteligente. Ela é de vinho. Porque... Não, eu acho que nerd. Mas eu acho que, ah, sei lá, lá no Canadá é diferente. Então, tipo, você já tá na faculdade. Tipo, você tá um step a mais. Sim, mas é diferente, né? É. A Júlia é um ano mais nova que eu e ela tá, tipo, na escola meio que um ano mais adiantada do que eu. Sim. Mas não porque ela, tipo, pulou um ano. Porque, tipo, vai porque a gente gradua no segundo ano do ensino médio. Então, tipo, assim... Tem gente que faz o terceirão que, tipo, você pega as aulas, tipo, de coisa que você quer fazer. Mas lá você já pode, tipo, assim, ir direto e ter, tipo, uma pré-faculdade, entendeu? E aí eu tô fazendo um técnico. Então são três anos e aí eu já tenho um diploma. É o super legal. Quando eu saí de lá. Legal. Tá vendo? Pois é. Diferente daqui. É muito estranho. E são três anos, né? São três anos, sim. Então, tipo, dois ou quatro. Pois é. Mas é que isso não é um completo. Não é, tipo, assim... Sim. Isso que eu fico pensando. Até pra eu estudar aqui não é completo. Então eu não sei como que funciona. Mas aqui tem o do college. Aqui tem o... Tem de dois anos, que é o técnico. Que é um pre-university. É. É isso que eu tô fazendo. Tipo, um pre-university. Mas eu já tenho um diploma porque é técnico. É. Que já é de técnico. Sim. Eu também, tipo assim, depois dos dois primeiros anos. Se você fizer em um college diferente, sem ser na universidade, se você fizer, tipo, na faculdade, você... Já sai com diploma de técnico. É. Do que você já fez ali. Só que você tem meio que, tipo, você tem que fazer mais dois anos. Se quiser não ser só técnico, né? É, se você fizer assim... Então é exatamente isso. É igual, eu acho. Se você fizer em algo. É isso. Se você fizer em algo específico. É. É exatamente isso, então. Gente, vou falar pra vocês. Tá morrendo. Tinha de frio. Que frio. Gente, tá congelando. Botei aqui o meu pijaminha com o casaco por baixo porque eu fiquei com medo de tirar e senti frio. É, gente. Deu ruim aqui, hein? Fábio, você tá com frio. Gente, eu não tava chorando, eu prometo. Eu estou... Não, não dá pra ver. Gente, a Fábio tava quase chorando. Assim, eu tava chorando, mas não era um chorando de triste. Eu tô com muito frio, sabe? Gente, eu tô, tipo, temendo. Tô até com calor com essa roupa. É porque ela tava lavando o rosto e entrou sabonete, né? É porque assim, gente, eu tava de rímel. Aí eu falei assim, ah, eu já tô na chuva, vou me molhar. Porque ela já tava toda molhada, né? Porque eu tava no banho. Só que daí eu fui tirar. A maquiagem, em vez de ser com demaquilante, eu sempre passo assim, sabe? Porque eu acho que o Júlio tá de um pouco entrando lá dentro. Daí, gente, nossa, deu tudo. Ela chegou aqui quase chorando. É, nossa, gente. A dica do professor de educação física dela, que daí ela pegou dele e ela me passou. Pega água, faz uma colchinha, pega aqui, ó. E ela me olhou. Boa dica, Júlia. Boa dica. Boa, Fábio. E funcionou, então, né? Ela começou, mas não lembra o nome dele. Não lembra o nome dele. Gente, ela lembra da dica, ela só não lembra do nome. O nome do professor de educação física dela, mas tá bem. A Valentina tá deitada aqui, junto com a Zou. Tadã. Zou. Amanhã é quinto. Enfim. Gente, agora a gente tá indo dormir. Tá eu, a Lala e a Júlia aqui. E as meninas estão lá na sala. A Fábio, a Valentina e a Vivi. É, elas estão lá na sala, terminam lá. Porque, gente, não ia caber tudo no lugar. Então a gente já tá, tipo assim, mortas. As velhas, né? Sim. Que nós três somos a mais velhas. Tá tão mal, tanta. A gente tá, assim, caindo aos pedaços de sono. São quatro da manhã, cinco e cinquenta e três. Então, assim, gente, tá na hora de mimir. Boa noite até amanhã de manhã. Já passou da hora. Passou, assim, correndo já da hora. Não dormi a tarde inteira. Bom dia, gente. Acordei. Não sei que horas elas foram dormir. Eu sei que eu desci e vim arrumar aqui pra elas tomarem café da manhã. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei todos os pratinhos de coração. Tem cupcake, suco, esse pãozinho. Essas coisas aqui. Pão do Brasil, que a gente compra no supermercado brasileiro. Requeijão, que também é do supermercado brasileiro. Que aqui não tem. Manga. Tio Dani picou manga. E aí eu fiz o café, que tá aqui já. E agora a gente vai fazer o waffle. Um pouquinho de waffle aí pras meninas comerem. É. Adoro. Hey girls, dormiram bem? Essas doidas aqui foram até 4 da manhã. A Vivi tá dormindo ainda. Você foi a primeira, né? Você foi a primeira a acordar. Eu também tô acordada. Desde, tipo, 9. Eu fui a primeira a dormir, tipo, literalmente, quando todo mundo foi dormir. Tipo, quando vocês foram pra lá dormir. Mas elas não foram dormir, que a gente tava vendo. A gente conversou um pouquinho e depois a gente dormiu. Tá funcionando, eu acordei cedo e mandei um outro dia pra ir no evento. Nossa, é. Sofia, eu cheguei em 1.4 no tipo aqui. Eu não tava esperando o que ia acontecer. Olha só ela, gente. Dormiram bem? O cabelo dormiu um pouquinho pra cima, Ketra. Olha o meu cabelo. E parabéns pra Julinha. Peça da África, querida. Vamos descer, gente, pra comer? Let's go. Olha só, gente, que minha mãe fez. Eu dou uns pão francês e bicho aqui. Aham. Brasileira. Percada brasileira. Julia vai comer um monte. Comprou só pra você, Ju. E as meninas não desceram até agora. Ai, o pai tá lá lá. Ai, gente, eu vou sentar aqui porque eu tô morrendo de fome. Elas tão acordadas. Eu já chamei elas nas aulas de me descer. Não, acho que foi... É, não sei. Quando a gente chegou lá, tava acordando. Ó, tia Adri. Gente, tão finalizando por aqui. Nossa festinha do pijama. Gostou, Fábio? Amei, gente. A Vivi acabou de ir embora. A Júlia tá lá embaixo. A gente vai sair agora porque o Jânio vai ser a festa de aniversário do Theo. E a Fábio vai lá também. A nossa festa do pijama já foi destruída pelos pedaços, né? A Vivi já foi embora, a Luca também. É. E agora... Aí agora a gente vai se separar por um tempo, mas depois a gente volta. Mas é isso, vai ficar pra outro vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.